Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você tá vendo esse vídeo Um forte abraço aí do Samu Silva Já vai dando aquele like aí, se inscreve no canal Esse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma coisa que... É uma coisa que te ajuda pra você não precisar gastar muito Primeiramente eu vou falar da vela, eu tava usando uma vela de iridium Quando eu comprei essa moto eu já comprei a vela e coloquei Eu não tinha nem 100 km E agora ela tá com 17 mil, a vela tá ruim Fiz o teste, então eu coloquei a nova de volta A moto ficou redondinha E uma coisa também que ela tava falhando, pois eu ando só com a tela Vou ensinar vocês a fazer uma limpezinha nos bicos e na câmera Sem precisar gastar Não é uma coisa que limpa, é igual a mandar fazer uma limpeza de bico Mas porém ajuda Já tive umas 15 motos E eu sempre fiz isso, sempre faço isso de vez em quando Que é... Você liga a motinha, tira o filtro, tira tudo ali Cadê o WD? Deixa eu pegar aqui, são... Tá vendo esse... Desingripante? Pega ele, pode ser qualquer marca que você tiver na sua casa Deixa a moto em alta rotação Pede pra alguém segurar Isso é o meu amor da minha vida, que eu tô me ajudando Acelera aí, mano Dá uma espirrada lá dentro Vai dar uma fumadinha Opa Pois vai sair o óleo Porém, na hora que ele seca, a moto fica redonda Isso ajuda a lubrificar a câmera E limpar os bicos injetor da moto Para a falhadeira É uma coisa que eu indico pra vocês, galera Com desingripante, liga a moto, deixa em alta rotação E aperta lá dentro Não muito A motinha fica redonda Isso aí, galera Tamo junto A motinha fica redonda